Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. A partir desta terça-feira, o PSF Santo André, que fica na Rua Esperança, no número 80, não terá atendimento ao público porque vai ser transferido para a Rua 7 de Setembro, na esquina com a Rua Nova Angélica. Devido à logística da mudança, não haverá atendimento nesta terça. Na quarta-feira, amanhã, o novo local já vai funcionar das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O novo local é amplo e vai oferecer mais conforto para a população que é atendida no local. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo operam em alta, cotado a R$ 5,15. Variação positiva de 0,99%. O euro também opera em alta, cotado a R$ 5,80. Variação positiva de 1,68%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto